Os vereadores Máximo Aguimarães e Antônio Dadengue estiveram fazendo uma visita na manhã desta segunda-feira à sede do CAPES, o Centro de Apoio Psicossocial aqui de Pontos Lacerda. E o motivo da visita foi conferir como está o atendimento na unidade, que segundo o vereador Máximo Aguimarães, está passando por dificuldades com a falta do profissional médico no atendimento à comunidade, desde que a doutora Terezinha se aposentou da atividade médica. Nós estamos aqui hoje no CAPES, fazendo uma visita. Nós tivemos a informação que após a doutora Terezinha se aposentar, essa unidade ainda não recebeu um médico para atender os pacientes do CAPES. E nós sabemos da importância de um médico aqui nesse estabelecimento. O CAPES trabalha com pessoas que, por um motivo ou outro, têm transtorno mental e não poderia, de maneira alguma, ficar sem um médico atendendo. Nós temos aqui o pessoal da pintura, nós temos a enfermeira, nós temos várias outras pessoas, mas o principal, que é o médico e o medicamento, as informações que nós recebemos é que, há um bom tempo, já não tem nesta unidade e falta medicamento ali na farmácia central. Então, nós estamos aqui hoje, eu, juntamente com o vereador Antônio Dadengue, para fazer uma cobrança. Primeiro, verificar em loco o que realmente está acontecendo. E depois, fazer uma cobrança junto ao secretário municipal de saúde e ao prefeito municipal, para que esse problema possa ser resolvido o mais rápido possível. Não podemos admitir que uma unidade tão importante como essa, que é o CAPES, possa ficar sem um médico atender aos nossos pacientes, que são mais de 100 que são atendidos aqui nesta unidade. Ainda segundo o parlamentar, o secretário de saúde garantiu há 30 dias, aproximadamente, que o problema seria resolvido. No entanto, a unidade ainda continua sem o profissional. Há mais de 30 dias, nós cobramos do secretário municipal de saúde, Valmor, um médico para o atendimento aqui nesta unidade. E, na oportunidade, ele nos dizia que, na segunda-feira, estaria contratando um médico, o médico já estaria atendendo os pacientes aqui do CAPES. Isso não aconteceu. E nós vamos estar, novamente, procurando o secretário municipal de saúde, para saber quais os motivos que não houve o contrato e por que essa demora. Porque, mesmo se fosse uma concorrência pública, já teria tempo suficiente para contratar um especialista para estar atendendo essa unidade de saúde. Obrigado, meus amigos! Obrigado, meus amigos! Muito avaient a nós!